Desde quando eu tive a primeira oportunidade de ser convocado para a seleção, eu sempre coloquei no meu lugar, eu sabia que ali eu estava disputando posição com grandes goleiros, e não sei se todos lembram que eu disse que naquele momento eu era o quarto, tinha o Júlio César, tinha o Vítor, o Gomes, eu estava correndo por trás, e hoje estou de terceiro, eu acho que estou feliz, o que eu tinha que fazer eu fiz, mostrei no treinamento, mostrei que eu tenho qualidade também de estar no grupo, mas foi como o professor Mano falou, ele só poderia levar dois goleiros, ele optou pelo Júlio César e pelo Vítor, e para mim foi justo, então bora continuar trabalhando para que nas próximas convocações, competições, eu possa ser lembrado pelo Mano.